Minha cor, minha flor, minha cara Quarta, estrela, letras, três, uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Tem lugar pra mim Espató de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem branca sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Espató de argine, seu cor de pólen Espató de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem branca sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou O mundo pra mim 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 O mundo pra mim